Bom dia, bom dia, bom dia! O que temos para hoje? Feijão, arroz, batatinha frita e uma costelinha de porco. Aqui já está bom, vamos desligar. E o dia está lindo, lindo! Como que estão as plantas? Está lindo, lindo, lindo! Então, sol, as plantinhas estão lindas. Olha, ele está abrindo a flor já, ó. E vamos ver o dia lá fora, como está. Como o dia está? Minha vizinha chegando agora. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Sorria que eu estou te filmando! Graças a Deus! Todo mundo com saúde! O Bito chegou em casa, meu neto disse para ele, eu vou, não tem nada para mim comer, vamos no mercado. Correram no mercado agora de meio-dia. E o mercado fica ali para cima, olha aqui na espina, ó. Vamos ver a hora que eles chegam. Essas crianças são uma loucura! E aí, olha aí, o que é na espina? comprar mais um para botar aqui tá demorando aqui, depois de quebra-mola ali, ó, depois de quebra-mola aqui, bem pertinho o mercado e o céu como está azul, azul, azul azul, azul, azul Tchau, tchau. Tá demorado. O mercado deve estar cheio. Vamos ver o que o meu neto vai trazer. Ele que foi fazer a compra. Ele queria maçã. Não sei se vai ter. Vamos ver. E o dia tá lindo. Depois de tanta chuva. Chuva, chuva, chuva ali. Tão vindo, viu? O mercado é bem pertinho. Ah, pirulito não é saudável. Aqui as coisas ali, Léo. Ó, mostra ali, mostra ali. Mostra o seu avô. O que é que tu comprou? Pirulito, bolachinha. Ó, mostra aqui, ó. Uma manga? E banana. E banana. Não tinha maçã? Não. Quem foi no mercado? Eu e o Bito. Eu e o Bito. Foi o avô. Foi quem? Eu e o Bito. Ai, meu Deus. Não é avô? Não é avô? Não é avô? Eu e o Bito. Eu e o Bito foram no mercado. Aham. Então, deixa eu dar um tchau aí pro pessoal. Aí, pessoal, ó. Por enquanto, é isso aí. Tchauzão. Fiquem com Deus. Um bom almoço a todos vocês. E uma terça-feira abençoada. Tchau. Ah, curte, comenta, compartilha, se inscreve, né? Gira pra cá.